A gente vai fazer um pôr-de-bê, tá? Trabalho só de bracinhos. Enquanto a gente estiver trabalhando os braços, mantenham as pernas de vocês na primeira posição. Bonitinho, tá? Postura, tudo encaixadinho, glúteos, abdômen, costas, olhares, tá? Pescoço alongado. Pensei em tudo nisso, ó. Então, vamos lá. Primeira posição, ó. Lembra a mãozinha mais ou menos na direção do umbigo de vocês. Cotovelo sempre para cima, cuidado para ele não ficar caidinho, murcho. A bola tem que ser bem cheia, bem gorda, bem gigante, tá bom? Aí, dedinhos alongados, dedão sempre para dentro. Importante a gente lembrar, né? E a bola grande, não a bola murcha, tá? Então, vamos lá. Primeira posição. Aí, a gente vai abrir para uma segunda, o cotovelo mantém lá para cima, a palma da mão para a sua frente, relaxa pelo cotovelo. Aí, e aí, na segunda vez, a gente vai fazer isso de novo. Só que agora, ó, vai para uma quartinha, olha lá para a palma da mão, cotovelo daqui, ó. Tem que estar para cima, não pode estar murcho, tá? E lá para cima, alongando os dedos para o teto, relaxando os ombros, troca de braço e desce. Aí, eu faço uma primeira, alongo, linha dos meus olhos, linha do ombro, e agora, um arabesque, volta de novo, primeira, e um arabesque, e primeira, segunda, desceu, e tam, li, é. Vamos começar para o outro lado. E um, e dois, olhando para a esquerda, relaxou, repetindo, e dois, agora, e esquerda, voltou, direita, o braço, volta, respira, e primeira, e primeira, alonga, primeira, alonga, primeira, segunda, relaxou, brava, aí, tá? Então, vamos inventar, direita e esquerda, certo? Então, pensem assim, o braço de vocês é uma asa, uma asa de uma fada, tem que ser suave a movimentação, tá? Bem gostosinho de fazer, combinado? Terminou? Faz o tranezinho para voltar para aquela posição inicial, tá? Vamos inventar. Direita e esquerda, agora, junto comigo, vamos lá. Cinco, seis, sete, e oito, e um. Segunda. Repete, um. Segunda posição, foi para a quarta. Volta, volta, para a quarta, e relaxa, e primeira, alonga, primeira, segunda, relaxou, tan, li, e, e, respira, sete. Oito, para o outro lado, a mesma coisa, e, e, um, olhou para a esquerda, agora, dois, respira, e, um, dois, e, alonga bem o bracinho. Tem, quarta, quarta, respira, respira, e, um, dois, 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 um, dois, um, dois, e, um, dois, 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 um Deu certo? Então, repete mais algumas vezes aí para deixar o bracinho bem bonito, bem forte. Tá bom? E é isso. Depois filmam para a gente e manda.